Bom dia, senhoras e senhores aqui nesse canal. Hoje é sexta-feira, 18 de junho de 2021 e com exclusividade nesse canal, a ferrada que o motoboy Ruslan deu para cima do iFood na justiça de Maceió, lá em Alagoas. Ele entrou com o processo, teve uma vitória parcial em primeira instância e aí a picareta do iFood recorreu para a segunda instância no TRT e tomou outra sapecada. Eu trago com exclusividade aqui, vou colocar o número do processo no rodapé, um incentivo para que demais motofretistas entrem na justiça contra esses aplicativos picaretas e larápios. Ah, veja bem aqui, tem um OL aqui, o operador logístico também, o senhor Tarsísio de Souza Gama, microempresa Telex Express. É um nome bonito em inglês, mas que só serve para ferrar aí os motoboys. Então veja bem aqui a alegação da iFood, ela disse que não tem natureza de empresa de serviços de transporte de alimentos ou de qualquer outra mercadoria. É brincadeira, hein? Acredite se quiser nessa mentirada e nessa vagabundagem que esses aplicativos aprontam inclusive na justiça. Consiste na intermediação de negócios por meio de agenciamento de serviços de restaurantes e no desenvolvimento e licenciamento de programas de computador, entre aspas, softwares. No caso, plataforma digital aplicativo. É brincadeira, hein? O motoboy afirmou aqui nos autos do processo que a empresa do senhor Tarsísio tinha um contrato de intermediação de negócios, um contrato de parceria no qual o senhor Tarsísio era o operador com o iFood, o famoso operador logístico, né? Quer dizer, eles fazem uma engrenagem danada aí para poder ludibriar todo mundo. O iFood reafirma a tese de que não se beneficiou da força de trabalho do motoboy, o autor, nem que fora sua tomadora de serviços. Ou seja, a iFood diz que não tem nada a ver com o entregador motoboy. O motoboy afirmou que o operador logístico, no entanto, pode punir seus entregadores, nós sabemos bem disso, né? Com suspensão e exclusão do aplicativo, caso não cumpra a jornada correta ou recuse viagens, exatamente para que o serviço de entrega não seja falho. Então, aqui vem a análise do caso, né? E foi anexado aqui as propagandas, né? Que esses aplicativos malditos fazem aí na mídia. A iFood recebe aporte de 500 milhões e a cirra Guerra do Delivery, matéria que saiu na revista Exame e que foi traga aos autos do processo. Essas transformações do capitalismo contemporâneo e no mundo do trabalho têm atraído uma profusão de terminologias que visam descrevê-las, tais como exploração, servidão e pobreza. De fato, se observa todo um discurso midiático, uma ladainha danada, né? E jurídico de desconstrução do aparato legislativo. De um lado, o marketing vai capturar os consumidores ávidos por produtos mais baratos. De outro, há o envolvente apelo ao compartilhamento e parceria dos trabalhadores. Como é um passe de mágica, ao se cadastrar em uma plataforma, o trabalhador vira empreendedor e assume os riscos do empreendimento. Quanto mais fácil o emprego, pior ele é. Porém, o que se vê nas ruas das grandes cidades são, em motocicletas ou bicicletas, um exército de trabalhadores com a farda do iFood. O entregador de alimentos por plataforma tem liberdade? A resposta honesta e jurídica é não. Liberdade zero, subordinação total, seja ao algoritmo do aplicativo, seja ao operador logístico. Aqui no caso, o TRT reconheceu os quatro elementos do vínculo de emprego, subordinação, onerosidade, pessoalidade e eventualidade. E disse que tudo era gerenciado pelo algoritmo do iFood como de fato o é, monitorado por geolocalização pela plataforma. Portanto, que acompanhava todos os passos do trabalhador onde estava o capataz moderno, o algoritmo. Monitorava os horários de percurso e a área destinada ao serviço. Os magistrados, nesse acordo do TRT de Maceió e Alagoas, que foi a 19ª região, citaram casos favoráveis aos trabalhadores na Espanha, na Inglaterra, na França, na Alemanha, na Holanda, na Austrália e nos Estados Unidos. Impõe-se, desse modo, reconhecer o vínculo empregatício com o Tarcísio Souza Gama Microempresa e a responsabilidade subsidiária do iFood. Então, lascou o ferro nos dois lá e deu aqui, quer dizer, fez um gancho aí com o iFood. Então, os dois aqui estão amarrados nesse processo. Pois bem, e aí vem aqui a decisão final aqui desse acórdão. Quanto à anotação da carteira de trabalho e à condenação ao pagamento das verbas recisórias, não há o que se discutir. No que se refere ao salário reconhecido na sentença, foram considerados os valores dos repasses constantes nos autos, que são os relatórios de ganhos que você tem que salvar aí. O adicional de periculosidade, nas circunstâncias em que o trabalho era prestado, decorre, então, somente da exposição do trabalhador ao risco. Então, deu aqui periculosidade. Não há como excluir da condenação os honorários de sucumbência. Mandaram aqui os dois, então, pagar os honorários do advogado do motoboy. A sentença deferiu o pagamento do Fundo de Garantia com 40% de todo o período de vigência do contrato. Muito bem. Participar aqui desse julgamento aqui. Excelentíssimos senhores desembargadores. José Marcelo Vieira de Araújo, Pedro Inácio da Silva, relator, Antônio Adrualdo Catão e Vanda Maria Ferreira Lustosa. Bem como da representante do Ministério Público do Trabalho, procuradora Adir de Abreu. A todos os magistrados aqui citados, parabenizo e cumprimento pelo excelente Acórdão. Durma-se com um barulho desses. Somente um tsunami de ações é que vai resolver essa vagabundagem desses aplicativos com essa ladainha de dizer que motoristas e entregadores são contratados independentes. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Podendo, por gentileza, clique em inscrever e inscreva-se nesse canal. Tenha um bom fim de semana. Muito obrigado.